Este é o único jeito de monetizar um canal de cortes no YouTube aqui em 2023. Então se você quer ter um canal de cortes, saiba que este é o único jeito que você pode fazer para conseguir monetizar o seu canal. Então acompanhe o vídeo até o final e bora lá! No ano de 2021, todo mundo ganhava uma grana federal com os canais de cortes. Isso se tornou uma febre aqui no YouTube e todo mundo que criava um canal de cortes conseguia monetizar o canal muito rápido e ganhava uma boa grana do YouTube. Só que o YouTube foi vendo isso e justamente por causa disso o YouTube criou a sua regra de reutilização de conteúdo e cortou a monetização de todos os canais de cortes naquela época. Hoje em dia o YouTube ainda está travando uma grande guerra contra a reutilização de conteúdo, mas ainda assim é possível de ter um canal de cortes no YouTube nesse ano de 2023. Só que para monetizar o seu canal você precisa seguir algumas regrinhas, alguns conceitos básicos na utilização do seu conteúdo para que você consiga sim monetizar o seu canal. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer e também vou te dar exemplos sobre isso, mas antes eu vou só pedir que você deixe o like nesse vídeo. Se inscreva aqui nesse canal porque aqui eu trago as dicas que vão te ajudar a crescer o seu canal no YouTube por mais que você tenha só um celular para utilizar. Bom, nessa febre de canais de cortes eu lembro de ter criado o meu que nome era Cortes Úteis e o primeiro vídeo começou a bombar, eu cheguei nos 25 inscritos mais ou menos e o YouTube já mandou uma notificação para mim dizendo que esse meu canal nunca seria monetizado. Mesmo que eu batesse os requisitos das 4 mil horas e dos mil inscritos eu não ia ser aprovado no programa de parcerias do YouTube. Mas ok, o que você precisa fazer para ter um canal de cortes hoje em dia? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é pegar cortes de um canal que autoriza os cortes, tá? Então se você for pegar cortes de um canal que não está especificamente claro que o criador do conteúdo falou que você pode utilizar aquele canal e fazer cortes, nem tenta, nem tenta fazer isso, não utiliza. E se você for utilizar cortes de TVs, de emissoras de TVs, tipo Globo, Record, SPT, etc. Cara, também nem tenta, nem tenta que vai dar ruim, não vai dar bom para você, é melhor que você utilize conteúdos já que estão no YouTube. Uma vez que o canal, o dono proprietário, deixa claro que ele autoriza os cortes do canal dele, você precisa selecionar o tipo de corte que você vai fazer. Mas, antigamente, o que todo mundo fazia e o que eu fiz? Eu ia lá no YouTube, ou eu baixava o vídeo e fazia os cortes para postar, ou então eu fazia a captura de tela de um trecho ali e repostava isso no YouTube. Se você fizer isso hoje, você vai tomar logo de cara um aviso de que você não vai ser monetizado e o seu canal vai ser carimbado como um canal que faz a reutilização de conteúdo. E isso não é bom para o seu canal. Bom, primeiro de tudo, se você já tinha um canal de cortes e recebeu esse aviso, esquece, crie um novo canal, começa tudo do zero. Agora, você criou um canal do zero e vai começar a postar conteúdos de cortes, beleza? Você precisa mascarar o seu corte. Como que eu faço a mascaração do meu corte? Bom, você, para mascarar os seus cortes, você precisa adicionar conteúdos próprios, seu, autoral, no início, se possível, no meio e no final do seu vídeo, tá? Como assim? Como eu faço isso? Bom, se você vai pegar um corte, por exemplo, de uns 10 minutos, cara, no começo do seu vídeo, faz uma chamada para ação básica, pede para as pessoas se inscreverem. Se você não quiser aparecer, deixa passando alguma imagem, algum vídeo de fundo, sem voz do próprio corte, mas fala. Olha, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Nesse canal aqui, a gente traz cortes desse e desse assunto. Nesse vídeo aqui, vai acontecer isso, isso e isso, você vai aprender isso, isso e isso. Faz um resumo do seu corte no começo do seu vídeo e deixa o corte rolando. No meio do seu vídeo, pode aparecer você mais uma vez pedindo o like e a inscrição da pessoa. Ou então, o que muita gente tem feito, juntar dois cortes ou mais em um único corte. Então, entre a transição de um corte e outro, você pode pedir um like, uma inscrição e daí já toca de novo para o outro corte. E vai continuando o corte e aí no final do seu vídeo, aparece você de novo para fazer mais uma modificação de conteúdo. Você colocando ali a sua imagem ou seu vídeo ou qualquer outra coisa. Novamente, lembrando as pessoas para que elas se inscrevam no canal, para que elas acompanhem o conteúdo original que você está deixando na descrição do vídeo, para elas acompanharem o podcast inteiro ou algo desse tipo. Quer um exemplo de um canal que faz isso maravilhosamente bem? O canal Notícias Maromba. O canal Notícias Maromba nunca na vida produziu um conteúdo autoral. Ele só pega trechos de cortes de podcasts, trechos do Instagram dos influenciadores do Meio Maromba e coloca isso tudo em um vídeo. Mas veja que ele nunca posta um corte puro. Ele adiciona várias coisas, ele fala dos patrocinadores do canal, tudo isso intercalado ao longo do vídeo. Ele modifica tanto os cortes que aqueles cortes passam a ser novos vídeos, como se ele estivesse postando o conteúdo original e autoral dele próprio. Por exemplo, é geralmente isso aqui que aparece. Então tá pessoal, aqui ó, o canal Notícias Maromba. E daí ele só junta vários trechos de influenciadores do Meio, de notícias, trechos de outros podcasts. Mas veja que logo no começo do vídeo aqui, ele faz uma propaganda de uma marca de suplemento. Ele não colocou o corte puro, ele já fez uma mudança no início do corte. Então se eu der o play aqui, você vai ver, ó. Pronto, aqui já aparece o cara falando da Insider e tal. No começo do vídeo ele já modificou. Se eu avançar um pouco mais aqui, aqui já começa a aparecer o corte do podcast que ele tá falando. E daí se eu avançar um pouquinho mais pro bem aqui, tem uma parte de um trecho onde ele faz a interrupção. Onde ele passa de um corte para outro corte. Então ele juntou dois cortes de dois podcasts diferentes e entre um corte e outro ele aparece, ele fala alguma coisa, ele faz o pedido de like. E aqui no final você vai ver que ele vai pedir like também para os vídeos normalmente como se fosse um vídeo normal. Então ele faz junção de vários tipos de cortes. Ele no começo, a introdução, ele faz ali na introdução um agregado, um resumo geral do que vai aparecer no vídeo inteiro. Vou dar um play pra vocês verem aqui. Aqui ele colocou o trecho de um podcast, se eu avançar um pouco mais ele já coloca o trecho de outro podcast. E assim ele vai avançando e fazendo, modificando, juntando vários cortes. Aparecendo entre um corte e outro para dar alguma notícia, para pedir um like, para falar sobre o que se trata o assunto, para dar um resumo. Então ele modifica, ele mascara o corte. Canais de futebol, onde mostram os melhores lances, as partidas e algo desse tipo. Geralmente o criador de conteúdo deve aparecer também no começo, falar caso tenha algum patrocinador, falar para que as pessoas se inscrevam no canal, algo desse tipo. Você deve mascarar o seu conteúdo. Pode também colocar filtros na imagem, você pode colocar filtros na voz, modificando a voz da pessoa que está falando ali naquele corte. Você precisa então fazer tudo isso que eu mencionei aqui, tá? Nunca poste um corte puro, um trecho daquele vídeo que você só removeu de um canal e colocou no seu. Isso vai dar conteúdo reutilizado pelo YouTube. Você precisa modificar o conteúdo, então retire aquele trecho de um corte. Coloque coisas no início, no meio e no final. Aí sim, o seu corte vai passar no crivo do YouTube e o YouTube não vai categorizar o seu corte como um conteúdo repetitivo ou reaproveitado, beleza? Bom, se você está achando isso tudo muito complicado, saiba que existe um tipo de canal muito fácil que você pode criar no YouTube. Um canal dark ou até mesmo um canal onde você aparece. Muito fácil de criar, muito fácil de produzir conteúdo. E se você tem 10, 15 minutos só do seu dia para produzir um vídeo, você consegue produzir vídeo e postar vídeos nesse canal todo santo dia. Eu vou te mostrar como criar esse tipo de canal no dia 30 de agosto em uma live que eu vou fazer te mostrando passo a passo de como que você vai criar esse canal, que é o tipo de canal mais fácil que dá para se ter hoje em dia aqui no YouTube. Também vou te mostrar como encontrar canais gringos, como modelar esses canais gringos, como pesquisar, como entender, como descobrir qual que é a onda que esse canal gringos está surfando para que você possa aproveitar isso para o seu canal e também surfar a mesma onda, beleza? Tudo isso eu vou mostrar no dia 30 de agosto em uma live que eu vou fazer. E para você participar dessa live, você só precisa clicar aqui no primeiro link na descrição desse vídeo para entrar no grupo de WhatsApp. E lá no grupo de WhatsApp eu vou te dar todas as informações que você precisa, o horário da live, tudo que você vai aprender, quanto que vai acontecer exatamente e vou mandar o link da live lá nesse grupo. Mas você precisa estar no grupo de WhatsApp, beleza? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal aqui, te vejo no próximo e valeu!